Olá, psíquicos! Vídeo passado surgiu alguns boatos que tinham o Totodile Shine, então vamos ver se é só um boato ou se é realmente verdade. Há muito tempo atrás, quando comecei a navegar, conheci esse Pokémon. Estou ficando cansado de navegar, só o tempo dirá se tomei a melhor decisão. Eu quero que você fique com ele, e aí nos dá um Totodile, que se você olhar bem pra ele, ele é um Totodile Shine. E também havia alguns boatos dizendo que todo Pokémon Shine tem IV perfeita. E Pokémons com IV perfeita? Ah, mas a apelação é absurda! O nosso Pokémonzinho que pegamos, a nossa Joaninha, creio que seja uma Joaninha, ela só não é tão apelãzinha assim por conta do tipo dela, porque eu não sei usá-la, já que eu não curto muito Pokémon Inseto, mas é uma boa hora pra aprender. Aqui você pode ver o IV dela, que tá todo mundo em 31, o máximo é 31, porque eu acho que ele é bem apelão, só tem um IV em 31. E agora o nosso Totodile, ele tem 31 em tudo. O EV dele ainda não é perfeito, não tem tanto EV, porque eu ainda não coloquei ele em batalha, mas ele vai sim pra batalha. Bom, e agora, o que é que nós vamos fazer? Tem uma saída ao lado, será que devemos ir pra lá? Esta é a saída, basta chegar aqui e aí o rapaz, em Ecotec City, havia duas torres, uma no leste e outra no oeste. E aí ele não nos deixa passar e realmente tinha torre, eu acho que tinha, mas isso é só no Pokémon Gold, não era essa versão. E, bom, aqui tá tendo festa, pelo menos aqui perto tá tendo festa, espero muito que esse som não esteja incomodando. Caso estiver incomodando, eu peço mil perdões. E agora, vamos para o local que devemos ir. Bom, cheguei aqui em Golden Rude City, você sabe, quando chega nessa cidade, tinha uma moça aqui que não me deixava passar, falava uma coisa bem aleatória, nada a ver com nada, mas ainda assim, ela não me deixava passar, é isso que importa. Agora sim, tem como a gente passar, ah, e também, vamos encontrar mais um Pokémon que tem IV perfeita. Só que esse Pokémon, haha, é o Pokémon, cara, é o Pokémon que muitas pessoas queriam. Ele tá na cidade abaixo, aqui eu não tô batalhando contra ninguém, porque eu já batalei contra todo mundo. Eu acho que eu nem cheguei a mostrar o level pra vocês, opa, um outro ovo aqui, mas eu acho que esse vai ficar na box, já que não tem espaço na equipe. Eu posso tirar alguém aqui, mas, vou esperar um ovo chocar e eu posso colocar ele. E aqui estamos em Cherry Groovy City, ah, o que que eu vou fazer? Vamos aqui, ó, meu jogo bugou, primeira vez que isso acontece, eu admito. Ok, eu voltei, o que eu fiz? Eu não peguei o ovo, deixei o ovo lá. Ah, e eu vou fazer o que? Eu vou colocar o Totodile na box, que eu acho que eu preciso upar ele. Eu vou upar ele um pouquinho, ah, mas vou upar em off, nesse vídeo aqui vocês não vão vê-lo tanto assim. E agora sim, liberamos espaço pra este Pokémonzinho aqui, só falar com esse cara, fiz uma excelente captura Pokémon. Cara, quando você olha assim pros pratos desse treinador, ele parece ser um youngster comum, parece ser um garoto. Quando você olha pra ele, ele é um minerador. Fico feliz com sua visita, por isso vou te apresentear com esse Pokémon que capturei. E aí nos dá um Gleiga. E quando você olha assim, pô, é um Gleiga e tal, mas ele não é só um Gleiga. É um Gleiga Shiny. Mas, como eu disse a vocês, Shiny nesse jogo é extremamente poderoso. Ou seja, o IV dele é perfeito. Como ele é Ground, eu gostaria muito de deixar ele na equipe. Só que, é aquilo, também eu preciso upá-lo. Ahn, o ovo Pokémon que tá ali, eu não sei se eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Mas eu creio que foi ele que bugou meu jogo, porque eu não peguei e meu jogo não bugou. Prontinho, agora sim eu peguei o ovo Pokémon. A palha tá cheia, apenas três Pokémons e três ovos. Ok. Tá, agora vamos fazer o quê? Ahn, quando a gente chega numa cidade, a primeira coisa que eu faço, pelo menos eu que eu faço... Nossa, mano, bugou de novo. Foi o ovo, sem dúvida. Bom, como eu tava dizendo a vocês, a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa cidade é entrar aqui e ver quais são os intents que eles estão vendendo. Mas, eu venho aqui realmente mesmo. É pra comprar o Whipel, só que aqui ele tá vendendo o Whipel normal. Eu quero Super Whipel, na verdade eu quero Max Whipel. Mas pra essa parte, só vou ter Super Whipel. Eu tô com as Insígnias corretas? Tô quatro Insígnias. Oh, nem sabia que eu tinha isso tudo. Mas tá bom, espero que tenha a quinta Insígnia aqui, que é o segundo passo que eu faço quando chego na cidade, eu vou atrás de Ginásio. Não tem Ginásio, mas ainda tem outras casas. Ah, e o ovo, eu não peguei o ovo, cara. O ovo, ele tá aqui, ó. Cara, sem dúvida isso aqui é o Mecigno. E aqui, entrando nas casas, tem os diálogos, vocês me pedindo pra vasculhar a geladeira, já que tem item. E tem mesmo, vocês são incríveis. Mais uma geladeira, essa aqui tem só da PUP, ok? Eu acabei de roubar. Olá, olá, já. Esse é o nomeador. Esse é o nomeador a Pokémon. Quer que eu mude o nome de algum dos seus Pokémons? Quero sim, quero sim. Olha, meu Pikachu se chamará Rato. E esse bichinho aqui vai se chamar Joaninha. Não sei se é, porque eu nem me lembro mais como é que é uma Joaninha, já que eu só vi durante a minha infância. Depois que eu fiquei desse jeito que eu tô, idoso, eu tenho 100 anos, fica complicado. E aqui a plantinha já tem nome, então não precisa colocar. Aqui tem a evolução da nossa plantinha, pelo menos a segunda evolução dela. Caso você não tenha, basta você virar aqui e pegar. Aqui tem outro ovo Pokémon, só que como vocês viram, o meu jogo bugou quando eu peguei um ovo Pokémon, então não, cara, eu recuso. Eu recuso. É, infelizmente, agora eu vou recusar todos os ovos Pokémons que eu ver por conta disso. Só os que eu tenho já tá ótimo. E aqui parece que eu cheguei numa paz que não tem como eu passar. Aqui tem um fazendeiro que parece que ele tá bem pistola. E ele fala, o leite da minha fazenda é muito famoso. Tá bom, cara. O que me resta é apenas ir aqui para a Rota 11. Espero que tenha alguma coisa interessante aqui. Fala com essa paz. Você não vai lutar comigo? Ah. Bom, bem no final da rota, eles conseguiram matar meu Pikachu. Então eu vou entrar numa batalha, pelo visto, com a equipe Rocket, com os meus Pokémons bem zoado, pelo menos com o Pikachu bem zoado. O que vamos fazer agora? O chefe ficou furioso com a gente. Se capturarmos um bom Pokémon, a raiva dele deve passar. O que estamos esperando? Vamos logo encontrar um Pokémon raro para o chefe. E vem na nossa direção. Cara, não tem nenhum Pokémon raro pra esse lado. É a pirralha novamente. Para proteger o mundo da devastação. Para alunir todas as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso poder às estrelas. Jesse, James, equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Descer agora ou preparar-se para lutar. Meow, é isso aí. E começa a batalha? Não, de novo. Mano, de novo? Que fofo que era esse Meow pra mim. Mei, ou Mimi, você não é da equipe Rocket. Não pense em capturar o Pokémon dos outros. Esse lindo gatinho pretende capturar um Pokémon raro? Agora eu paro pra pensar novamente. Será que o Ash diria algo desse tipo? Isso não era sua conta? Não, ele respondeu pra ela ou respondeu pra mim? Porque eu imaginei que o Meow tá andando fora. Agora sai da nossa frente. Ok. Querido Meow, acha mesmo que vou obedecer uma ordem sua? Nossa, mano. E a Jesse de novo fica pistolona com a nossa Mimi. Estou farta disso. Vamos resolver isso com uma batalha. Mas eu estou fraco. Eu estou fraco. Caramba. Tá bom, tá bom. Vamos acabar com isso. Bom, pra finalizar essa batalha, ela colocou o lindo de um Gyarados. Nossa, mano. É o Pokémon mais lindo que existe, cara. Pelo menos pra mim. Eu amo Gyarados. E aí eles... Ah, perdemos. A Pirralha venceu de novo. A Equipe Rock que está decolando de novo. Eles vão embora. Eles não voam como no desenho. Eles simplesmente vão embora. Aqui é uma cidade? Sim, é uma cidade. Ah, mano. Não acredito que eu voltei pra essa cidade, cara. Não acredito. Só que eu voltei pela outra saída. Ou seja, talvez o lado lá que eu falei pra vocês que estava fechado esteja aberto. Mas o lado bom é que aqui eu posso curar meus Pokémons. Ou os nossos Pokémons. Ah, estão bem recuperados. Ratinho vai pra frente, beleza. Agora vamos lá pra aquela rota lá. Só pra dar uma conferida. O Montanete, pelo visto, ele ainda tá aqui. Você já visitou Levine City? O caminho é pela rota 12. Ok. Cara, eu não tenho mapa. Ou eu tenho mapa? Eu não tenho mapa. A rota 12 é exatamente aqui. E o cara agora não falou nada. Na verdade, agora eu interagi com ele. Não foi ele que interagiou comigo. O cara que tá falando que a fazenda dele produz o melhor leite. E vamos dar uma olhada aqui pra ver o que é que tem de diferente nessa rota. Nunca ganhei antes. Cara, eu vou perder pra você. Estou sem sorte. Cara, eu queria perder pra você. Só que, pô, infelizmente, o jogo me fez upar muito. Olha, achei mais um ovo aqui, cara. Só que é aquilo que eu disse. Eu não vou pegar. Porque eu tô com talma de pegar ovos. Ih, parece que aqui estão tampando a passagem. Mas ok, meu tanque já não me dá leite, tá? Aparentemente não é pra mim ir pra essa parte. Então devemos descer. Aqui eu não tô batalhando contra ninguém. Que é pro vídeo não ficar tão longo. Se bem que ele já tá longo. Pra vocês pode parecer que tá curto. Mas como eu tô correndo por essa rota que já tem um tempo. O vídeo acabou ficando longo. Opa, agora eu me lasquei. É, eu acho que eu vou ter que deixar uma dica pra vocês. Venham pra essa parte aqui com o Ipel. Porque, sério, não tá dando. É muita batalha uma atrás da outra. E ali em cima tem o Heracross. Caso vocês queiram capturar, ó. Olha lá. Tá ali em cima. Só não é Shine. Ou você pode ter sorte. É, depois de andar pra caramba na floresta. Finalmente eu encontrei a cidade. Cara, é sério. Vai pra lá com o Ipel. Deixei muita coisa pra trás. Mas em off, quando eu for upar os nossos pokémõezinhos. Eu vou voltar lá. Eu vou pegar tudo que tiver lá. E caso tiver alguma coisa interessante, eu digo pra vocês. Agora o que é que eu posso fazer? Vamos dar uma vasculhada também nessa cidade aqui. Espero muito que tenha algum pokémon interessante. Ou o Ipelzão aqui. Super Ipel. Ou se vier Max Ipel. Tá ótimo pra mim também. Opa, PP Up. Ah, mentira, mano. Mentira que tem PP Up. Tá, já quero um pro nosso... Ah, não é Max. Mas tá bom, tá bom. Talvez depois eu volto e vende Elixir. Vende ETH. Será que tá vendendo isso desde um tempão? Só perceber agora. Mas enfim, tem Super Ipel. É isso que importa. Vamos comprar uns 20. Ah, dá pra comprar mais, né, cara? É que até agora nenhum desses caras me deu uma vara de pesca. Eu preciso muito de um Magikar. E aqui eu fui entrar no Ginásio. Só que o nosso rival apareceu. Silvia, você outra vez? Por que insiste tanto? Pirralha como você não me assusta. E falando de fracotes. A líder de Ginásio não está aqui. Se supõe que ela está cuidando de um pokémon efermo lá no farol. Bah. Teria que desfazer-se de um pokémon assim. Cara, você não é um cara legal. Os pokémons que não podem lutar são os inúteis. Por que você não vai treinar no farol? Deve ser o único lugar onde pode se destacar um pouco. E ele vai embora. Isso aí realmente acontece no pokémon Gold. Pelo menos quando eu joguei. Esse Ginásio aqui é um ginásio literalmente muito vazio. Só tem só a líder. Jasmine? A líder de Ginásio? Ela está no farol cuidando de um pokémon que não se encontra bem. Ah, que triste. Mas enfim. Eu não sei qual o tamanho desse vídeo. Provavelmente deve estar pequeno pra vocês. Mas está imenso pra mim. Você já sabe. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.